Minha filha, eu tô achando que tem gente roubando, bico e dedo, minha filha, tu mexendo no celular, meu coração! Pode falar, não sei o que não! Eu tenho medo, minha filha, tu não sabe que eu sou medroso? Eu fui entrar ali ainda agora, ó! Chama a polícia, eu vou ligar no instante! Não liga não, vamos logo ver, talvez não é nem ladrão! Aí tu liga pra polícia, a polícia chegar aqui, se não for bandido, vai ficar brigando com nós! Vai lá primeiro, depois eu vou atrás, vai! Tu não sabe que eu sou medroso não? Vai! Bora, tu vai na frente, vai! Sabe que eu sou medroso, minha filha! Tá ouvindo, minha filha? Eu acho que tá jogando a roupa tudo fora, caçando dinheiro, mas lá não tem dinheiro! Eu vou correr, minha filha, eu tô te afundindo! Bora lá, mas não tem dinheiro lá não! Bora lá, tá ouvindo? Ela quer o que é? Tão quebrando tudo, minha filha! Tá ouvindo aí? Eu vou correr, eu vou correr! Olha lá, olha! O que é, minha filha? Minha filha, por favor, minha filha! Tu deixa o jumento invadir a casa, minha filha! Minha filha, por favor, minha filha! Tu fica o dia todinho mexendo em celular e deixa o jumento invadir a casa, minha filha! E o que tu tava fazendo na rua? Porque tu não veio tomar conta da tua casa? Tô nem aí! Eu tava conversando com meus amigos, meu coração! Eu tava conversando com meus amigos também! Vai falar pra agarçou tudo, minha filha! Eu tava conversando com meus amigos! Eu tava conversando com meus amigos! Obrigado.